DJ Ruazes, hein? Tá falado pra caralho na boca das piranha E aí, DJ LH? Solta o beat, tá? É o DJ Gu, porra! É o DJ Gu, porra! É o DJ Gu, porra! Oh, 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 oh! E aí, piranha? Eu sei que você é cadela Vem jogando a tcheca, aqui no baile do pega Vem jogando a tcheca, aqui no baile do pega Pega, 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 pega... Pega, pega, pega... Vem jogando a tcheca, aqui no baile do pega Pega, pega, pega... Pega, 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 pega O baile, o baile do brega, é o ponte das bandida Se concentra, sou safada, vá devagar e na pica Vem dando xericada, tá buceta apertadinha Se concentra, sou safada, vá devagar e na pica Vem dando xericada, tá buceta apertadinha DJ Ruazes, hein? Tá falado pra caralho na boca das pirãs Pega, pega Pega aí, DJ LH Zotovic, tá, 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 tá Zotovic, tá, Zotovic, tá, Zotovic, tá, Zotovic